Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom tropa, lembrando, se você não assistiu o vídeo de ontem, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Pra você que quer jogar Projetivo também, não sabe como que baixa o jogo, não sabe aonde que acha o código, onde eu postei pra vocês aqui um vídeo, tropa, de guia pra iniciante, tá? Um guia básico aí, de iniciante, desde quando você baixa o jogo até quando você coloca o código ali, tá bom? Então se você não assistiu o vídeo, clica no link que tá aqui na descrição do vídeo e vai assistir o vídeo pra você jogar também o Projetivo e se divertir bastante com o novo jogo de sobrevivência, o melhor de todos, tá bom? Agora vamos voltar aqui pro vídeo, né Platinose? Galera, eu acabei de entrar no servidorzinho aqui, tropa, infelizmente não começou o novo servidor ainda, é Continente, então eu tive que, fui obrigado, né tropa, a entrar nesse servidor aqui, coisa que eu não gosto, tá galera? Esse mapa aqui é muito ruim, tropa. O mapa em si, galera, ele é bom, o problema é hack, né tropa? Esse mapa tem muito hack, tropa, muito hack mesmo, pra quem é novo no jogo, a vez não entende, tá? Mas, ah, no outro mapa também tem hack, no último vídeo do Leste que você postou eu tava cheio de hack, sim galera. Só que aquela quantidade de hack lá, por exemplo, naquele servidor, tinha 4 hacks no final do servidor. Esse tipo de mapa aqui, tropa, naquele mapa lá, tinha 4 só, se fosse nesse mapa aqui, era 20 tropa, ou 3, 4 vezes mais, ou 20 vezes mais a quantidade de hack. Sem falar, eu não sei agora como é que funciona esse negócio de data aí, mas, é, eu não sei se tiraram, né tropa, ou se tem como usar ainda nesse mapa aqui, mas, o data, por exemplo, tropa, não tinha mais como você usar lá no mapa continente, só nesse mapa aqui. Então, a galera que tava usando essas porcarias aí, tava entrando nesse mapa, né tropa? Tá entrando nesse mapa aqui pra poder usar. Então, alguns, você pensa que é hack, às vezes nem hack não é, né, é data. Pra quem não sabe, a VNU no jogo não sabe o que que é data. Data é um hack com nome bonitinho, tá? Resumindo, é um hack que não dá ban, né, o jogo simplesmente não dá ban. Não dá ban nem no jogo, no hack oficial, né tropa? Imagina em data, pelo amor deus. Platin, bom galera, eu fiz a, eu cortei bastante parte do vídeo aqui, galera, porque o vídeo ficou de noite, tá? Eu não gosto de gravar vídeo de noite aqui no leste, como eu falava pra vocês. É, horrível, né tropa, fica realmente muito escuro, aí o vídeo fica muito ruim, galera. Por mais que você tenta ali, é, arrumar um pouco isso na hora de edição do vídeo, na hora de você editar o vídeo, só que mesmo assim ainda fica muito escuro, galera, muito escuro mesmo. E muita gente também perguntando, ah, e os dois vídeos por dia, Alfa, quando que vai voltar? Em breve, tá galera? Como eu tava falando pra vocês, pra quem é novo no canal, não sabe, tem muita gente nova no canal, é, eu tava trabalhando como piloto de avião, tá Platinovski, e aí eu tava, comecei a fazer essa transição agora, só, de trabalhar somente com o YouTube, tá bom? Porém, não dá pra sair de uma hora pra outra, né Platinovski, tem coisas pendentes que você precisa resolver, e é isso que eu tô fazendo nesses momentos, nesses dias agora aí, tá bom? Mas em breve já vai voltar ao normal, galera, a questão das lives também, já era pra tá fazendo live todo dia pra vocês lá no outro canal. Lembrando que se você não é inscrito no outro canal também, no canal de lives, o link do canal também tá na descrição do vídeo, tá? Então corre lá, se inscreve no novo canal também, e lá onde eu vou fazer canal de lives de todos os jogos, tá? Inclusive até de Free Fire também. Bom, comecei já, já aprendi a bomba óleo, já avancei a bancada, vamos começar a raidar então nossas primeiras bases, e obviamente, as primeiras bases a ser raidada, ó o dono da base ali, ó, Platinovski, onde você vai bem? Deixa a porta aberta, acelera, acelera, ah, filho da mãe. Caramba, um pouquinho mais rápido, mas vamos raidar, né, fazer o quê? Raidar sempre, é, primeiramente as bases, é, vizinho, né, tropa? Sempre o seu vizinho é os primeiros a ser raidado. Ah, bamba! E aí depois de você raidar seus vizinhos, aí você vai raidar as bases que tá perto da estrada de cartões. Ah, bamba! Caraca, não quebrou ainda, bom, agora eu termino de quebrar no facão também. Beleza, tá quase quebrando. Opa, 100 cadeado, boa, Platina. Tá de pedra aqui ainda? Ah, mas é seis fundação, tropa. Eu acho que na parte de dentro vai tá de ferro já, hein. Ah, galera, mas... Bom, eu vou ficar aqui, galera. Se os caras aparecerem aqui e ficarem de boa, não ficarem falando nada na rodada de guerra, eu vou deixar aqui, não vou raidar, não. Capaz de depois até doar minha base e meu luxo inteiro pra eles. Porque como eu vou... Amanhã já vai logar... Já vai iniciar outro servidor, né, tropa? Pra quem não sabe, pra quem é novo no jogo aqui no Leste, todos os dias, uma hora da tarde. Oi, Platina, tome. Tomou, tomou, 59. Toma mais 58. Moi, se eu gosto, só mais uma. Ah, Platina desgraçado, só mais um ele morria, tropa. Eu ia perder essa MG dele também, coitado. Mas capaz que ele ia usar... Eu acho que é fã do canal também, ó. Platin. Eu acho que é fã, tropa, porque tá usando a mesma skin que eu uso, né. Acho que a parte de baixo eu não consigo ver a calça dele, porque eu não baixei o pacote de skin, tropa. É, mas tem muita gente, galera, que começou a usar essa skin também, não é tanto porque eu tô usando. Bom, começou a usar porque eu comecei a usar essa skin, mas só que é o seguinte, galera, não é justamente só porque eu tô usando, é porque fica uma combinação legal, galera, de skin. Porque eu, por exemplo, odeio essa skin, negócio de fada. Essa skin aqui, por exemplo, não tem nada a ver, tropa. É uma skin nada a ver com um jogo de sobrevivência, com um jogo de raid, um jogo de guerra, um tipo de coisa. Ah, bamba! O que eu gosto de roupa, tropa, e de skin é aquela de roupa camuflagem, né, é de guerra mesmo, é uma questão bem legal. Ela é simplesmente perfeita, tropa. Eu gosto desse estilo de roupa. E como não tem no jogo... Olha, platinha! Toma! Opa, toma 32, 4. Oxi! Apareceu outro ali de uso atrás, galera. Mas já pediu ajuda, Platinowski? Como assim, meu Deus do céu? Então, Platinowski, eu gosto dessa roupa, assim, como no Lash não tem, então eu prefiro usar uma roupa aí como se fosse uma coisa meio pessoal, né, uma camiseta, uma calça, só isso, mais nada. E aí eu uso um personagem que não tem skin também, que é o personagem do Lash. Por exemplo, esse personagem aqui eu não consigo usar ele se eu quiser usar aquele tipo de skin, porque ele não tem... A parte de cima, a cabeça dele do personagem fica com essa roupa ali. Se você equipar só o personagem, ele já fica com a caveira, né, tropa? Com a skin da cabeça. Aí fica meio esquisito, né? Ou você usa o personagem com a skin, ou você não usa o personagem. Olha, já consegui radar o piracinho aqui, tropa. Os caras são bem de boa. Mas se o cara for... Se ele não ficar xingando nem nada, tropa, ele já... Depois eu devolvo o loot pra eles. Ó, Red Dot, cartão azul. Boa, Platina. Muito obrigado pelo loot, bem, tamo junto a nós. Outro cartão azul, boa. Vou pegar a Tumasco, que tem que vão vazar daqui, depois nós volto. Ele capaz de voltar aqui já. Opa, melhor que não. Seleira bem, seleira. Abre a porta. Seleira bem, seleira. Eu acho que ele tá farmando, tropa. Foi farmar... Foi farmar a pedra, coitado do Platina. Seleira bem, seleira, Platinosa. Olha aí, tropa. Deu um pouquinho de loot até bom, viu? Foi muito ruim, não, tropa. Olha aí, voltando lá, ó. Falei, ó. Platin. Pior que nem eu olhei o loot do outro. Vamos voltar lá já, galera. Tô levando mais bombas já de novo. Vamos ver. O que eu consigo fazer? Se ele já restaurou a base, aí vai ficar um pouco mais complicado, né, tropa? Porque se ele restaurou agora, ele vai upar. Ah, já restaurou, ó. Filha da mãe. Deixa eu ver se já upou. Olha lá, falei que ele upar, ó. É, mas é de boa, tropa. Ah, aqui tá de pedra ainda, ó. Vamos raidar, bem. Metei ele e bomba. Ah, bão. Platin. Vai explodir, bem. Boa. Ah, tá aí, bomba óleo. Ah, bão. O que é isso? Faltou duas. Caraca, falei aqui. Sabia que tinha faltado duas. Ainda pensei. Não, acho que foi só uma. Boa, quebrou. Nossa, galera. Se tivesse mais da e-bomb... Olha aqui, ó. Mais da e-bombola e raidava o gabinete. Meu, amigos. Vamos colocar aqui pra quebrar logo tudo isso aqui, tropa. Deixar o loot cair tudo no chão. Ah, bão. Boa. Oh, achei o gabinete, tropa. Boa. Achei o gabinete, galera. Vou voltar aqui só pra vocês... Olha lá o gabinete, ó. Latina fez a pior burrada da vida dele, tropa. Deixou eu ver o gabinete. Bom, galera. Eu não mostrei pra vocês no vídeo ali porque tava de noite, galera. Mas eles estavam... Oi, Bartim Tom. Mas não conta dano, não. É até sobre o BR agora, meu Deus do céu. Ô, meu jovem. Ué? É, eu não tinha mostrado pra vocês no vídeo, galera. Mas eu voltei pra raidar eles antes. Porque eles foram lá na minha base, tropa. Eles ficaram querendo andar going deep, né. Eles ficavam em quatro lá na minha base, tropa. Quatro pessoas na minha base querendo andar going deep. Aí eu matava um e os outros saíam correndo pra dentro da base, né. Só que como eu sou esperto, né, tropa. Eu dava liberação, esperava. Deixava eles lá em... Ah, o Platino tava raidando aqui, galera, ó. O Platino tava raidando, tropa. Ele chegou na parte de fé e desistiu. Que isso, Platino. Não pode desistir assim não, bem. E agora eu já sei onde tá o gabinete, tropa. Como os caras ficaram lá me perturbando... Pior que eu podia ter gravado, tropa. Mesmo de noite, só pra vocês verem o tanto que eles estavam me perturbando, galera. Eles ficaram mais ou menos umas duas horas, duas horas e meia me perturbando ali na minha base. Aí como eu não tinha como nem sair pra farmar, que eles ficaram na porta da base perturbando... Ah, bã... Eu dei liberação, nasci em um local aleatório, galera. E saí do jogo, né. Entrei agora de novo. Aí como eu entrei agora de novo, adivinha. Tá todo mundo off. E já sabe, né, tropa. Ficou off, dormiu. A base sumiu. Com o alfa funciona assim, Platino. Que não perturbe o alfa. Ah, bã... Mas alfa foi você que perturbou eles, alfa. Você que começou. Não, Platino. Tudo que eu começo... Bom, é, na verdade foi eu que comecei sim. Foi eu que comecei. Eu tenho que terminar, né, Platino. Ah, bã... Meu avô sempre dizia. Meu filho, meu filho, você vai ver coisa. Não comece o que você não possa terminar. Sai, você acelera. Então, como eu comecei, agora eu serei obrigado a terminar. Então, Platino, você que é dono da base, tá assistindo esse vídeo. Sinto muito. Ah, bã... Eu sinto muito. Peço mil desculpas pra você. Mas não tem como, Platino. Você dormiu e simplesmente a sua base sumiu. Vai sumir de um jeito ou de outro. Não tem como. Eu vou arraidar de qualquer forma. Vai acordar na praia, Platino. Vai acordar com a areia na boca, bem. No comentário desse jeito do Platino falando... Platino acordou com a areia na boca, bem, né? Que acordou na praia, né, tropa. Acordou na praia, lá na areia. E aquela monte de areia na boca, né? Platino... Tá com fome, Platino. Vamos comer na areia, bem. E esse aqui vai comer bomba. É chumbo de bomba agora. Eu já fiz as bombas tudo lá na base da tropa. Tá tudo já na base. Só que como tem muita gente marcando essa base aqui, galera, o que eu vou fazer? Eu vou trazer de pouco ao pouco, né? Não vou trazer tudo de uma vez só. Porque senão eu vou acabar tomando o famoso counter-hide do mundo. Ah, bamba. E apesar de eu odiar, tropa, odiar. Eu odeio mesmo gravar vídeo de noite com o leste. Porque é muito escuro. Mas só que dessa vez não tem como. Ah, bamba. Aí não vai ter como. Ó, Platina. Você tá bom? Ó, aqui. É, isso aqui era um que tava lá, tropa, ó. E eu dei liberação nascer no local aleatório, galera. Pra ver se eles davam liberação e saíam de dentro da base. E eles demoraram muito tempo, tropa. Muito tempo mesmo. Eu tive que nascer no local aleatório, ficar nascendo no local aleatório, antes de se matando. Até nascer perto da minha base e eu vim pelo lado de fora da base. Porque eles não davam liberação, tropa. Os caras chatos pra caramba. Bom, vou pegar os restos das bombas aqui, tropa. Acho que já vai dar com essas bombas aqui. Provavelmente vai dar pra terminar de raidar tudo. Então, vamos lá e vamos pegar o resto do loot dele. Tinha bastante forja na base de queimanga. E aparentemente tava queimando o sulfúr. Sulfúr e ferro, né? Parece que tava queimando. Então, na hora que eu terminar de raidar ali, provavelmente o loot de raid que eu tô gastando agora. Que é sem bomba óleo. Que custa 6k de pólvora. Com certeza eu já vou recuperar, né, tropa. E pode até ser que eu já ganhe um loot, né? Do raid aí, pela quantidade de sulfúr que eu vou achar. Agora, dessa vez eu morri na bomba e não foi porque eu quis não, viu, tropa. Dessa vez não foi porque eu quis. Então, vou voltar aqui de novo. Bom, tropa, aparentemente não precisei de fazer mais bomba. Eu acho que vai dar pra fazer essas bombas aqui tudo. Dá pra raidar com essas bombas aqui, né, tropa. O que eu quis dizer. Ah, bamba. Opa, acho que faltou uma ou duas. Faltou três ainda, tropa. Quatro. Quatro bombas faltou ainda. Deixa faltando três só. Caraca, não quebrou ainda. Ah, faltou uma. Agora é uma só. Vou trocar duas pra garantir. Boa, quebrou. Tomara que tenha luxo agora, galera. Ai, carambolas. Bom, corpo de letrador, corpo de famas. Opa, dois K de sulfúr já. Um K de pólvora. Dois K de sulfúr é um K de pólvora, tropa. Eu lembro que eu tinha visto as forjas deles antes, galera. Tava cheio de sulfúr nas forjas. Aqui, ó. Achei. Falei que tinha, tropa. Falei bem. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. É, recuperei cinco. É seis. Seis K de pólvora, tá vendo? Aí, ó. Mais cartão roxo e mais sulfúr. Ou seja, raidei de graça a base, né, tropa? Literalmente raidei de graça. Bom, o problema foi as bombas que eu gastei antes, né, tropa? Quando eles estavam online aqui. Mas, de qualquer forma, recuperei o loot que eu gastei, que agora é sem bomba óleo. Fiz elas de graça, né? Só conferir aqui, ver se eu peguei todo o loot. Não vou deixar nada, galera. Opa, aqui, ó. Roupa de couro, ó. Deixa eu pegar aqui. Não vou deixar nada, tropa. Nem roupa de couro, nada. Bom, vambora. Depois a gente volta aqui. Vou trazer as 30 bomba óleo agora. Se ele era bem. Olha aí, galera. Recuperei o lootzinho, né? Bom, tropa. Quando eu tava falando pra vocês, ó. Eu dei, é, buguei mira aqui, ó. E tem uma, tá vendo que tem uma janela onde tava o gabinete? Lembra do vídeo que eu mostrei pra vocês, o replay em câmera lenta? Pois é. Aqui era o gabinete onde tava. E tinha a janela, né, tropa? Porém, eles não colocaram janela. Ou seja, na parede, na porta de ferro, 30 bomba óleo, Pratino. Abam! O que que é 30 bomba óleo pro alfa, Pratino? 30 bomba óleo não é nada. Eu falo pra vocês, Pratino. Upa, a desgrama da porta de ferro. Pra estilo. Você ganha 25 estilo diário. Abam! Na missãozinha diária. Olha, o outro não morreu na bomba. Cadê o gabinete? O gabinete? Aqui, ó. Aí, falei. Pronto, já era. Sua base é minha, Pratino. Pratino. Já acordou na praia hoje. Abam! Tira sua base é minha, velho. Muito obrigado pelo luxo, Pratino. Tá muito bem, é nóis. Vamos pegar o luxo do gabinete agora, galera. Começar a upar tudo isso daqui. Começar a quebrar a cama. Pronto, já coloquei o gabinete. Quebrar a cama, né, tropa? Primeira coisa, sempre procura a cama, galera. Procura a cama ou o que você achar de cama, você quebra tudo. O cara pode logar e nascer na cama aqui. O cara sabe onde tá o loot, sabe onde tem tudo. Ele nasce aqui e acaba te matando ainda de novo. Boa. E outra coisa, tropa. Tem janela, tá? Tinha janela aqui no baú, galera. Eles não colocaram janela aqui porque não quis. E outra. Eles tinham janela tanto de janela de ferro quanto janela de steel. Era só simplesmente pegar a janela e colocar ali, ó. Na parede com janela. Mas não quiseram colocar. Ou seja, quiseram tomar o famoso raid, né, bem? Não chega a fazer a base do lado da base do alfa. Ainda tem que pegar e fazer uma mancada dessa, né, Platina? Bom, galera. Eu deixei o loot todo aqui, ó. Não vou levar o loot pra base agora, tropa. Por quê? Porque tem cara aqui no report que não tava no report antes. Ou seja, eu acredito que os caras tá só esperando eu sair aqui pra fora com o loot. Pra eles me matar e pegar todo o loot, né, tropa? Como eu não sou bobo, o alfa é mito, né, tropa? O rei da solo, né, bem? Então, o que eu vou fazer? Deixei o loot todo trancado ali. Quando não tiver mais ninguém no report, o report tiver zerado, não tiver ninguém, aí sim eu volto aqui e pego o loot, aí eu levo pra base. Mas enquanto isso, enquanto tiver alguém no report, o loot vai ficar aí até apodrecer, bem. Não adianta, Platinowski. Se eu tiver esperando o alfa aí fora, vocês estão tudo lascados, bem. Vai morrer de bico seco, Platinowski. Não vai pegar loot do alfa. Já falei. Vocês vão tomar o famoso prejuízo. O loot vai ficar aí travadinho até que eu não apareça mais ninguém no report, né? Eu levo pra base. Depois eu volto aqui e o ripo do Jarvan, né, tropa? Deixa só o quadradinho aqui mesmo. Vou aqui. Pronto. É isso aí, galera. Vou deixar o loot aí agora, se eu não tiver mais ninguém no report. Aí eu volto aqui, pego o loot e o ripo do Jarvanzinho. E vou achar a base de quem tá aqui cuidando. Aí, galera. Saiu todo mundo no report. Tem esse birinja aqui, mas é a minha outra conta, tá, tropa? Que eu uso ela pra fabricar pólvora. Enquanto ela fica na base fabricando pólvora, eu pego essa conta aqui e fico dando liberação no mapa procurando base pra raidar, tá bom? Então é isso aí, Platinowski. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Amanhã continua. Valeu e tchau. Obrigado.